TV Artilheiro Rogério, boa noite Lógico que a gente passou a semana toda falando da questão de risco O que você acha que a equipe conseguiu se virar bem e se adaptar ao que você pediu E placar mais uma vitória desse cara? Boa noite Eu acho que a gente treina, tem um sistema de treinamento onde todos participam e executam funções Não só a de conhecimento próprio, como no mínimo de mais uma ou duas funções dentro do campo E eles treinam muitas vezes enfrentando um ao outro, mas acompanhando o que cada um pode fazer O Tinga não joga, o Pablo automaticamente sabe as condições que o Tinga faz dentro do campo O Pablo não consegue ter o lateral que o Tinga tem, mas consegue saber a intensidade de jogo Nós temos a zaga com os substitutos, que é uma pena também, me corta o coração Ver a Dalberto e o Roger no banco, assim como seria se fosse Jussane e Lígia O Bruno que está treinando com o Leonan e o Fabinho no banco Cada um sabe mais ou menos a função que tem que exercer, a maneira como a gente joga E eu acho que isso que facilita bastante E eu acho que também o profissionalismo e comprometimento deles Porque às vezes acontece você estar no banco e você largar Você não se condicionar, não se preparar para o momento E eles se prepararam para o momento e viveram um dia que parecia Jogamos naturalmente como se fosse o mesmo time, como se fosse o mesmo time que vinha jogando antes Então é parabenizar aqueles que mesmo não iniciando jogando os últimos jogos São suficientemente profissionais para trabalhar todos os dias Para quando a oportunidade aparece, estarem prontos para jogar E diante dessa confiança, Rogério Por se tratar de um número alto de desfaltos, foram cinco A gente chegou até a dizer que o Rogério sempre tem uma dor de cabeça Teve essa dor de cabeça? É sempre lógico, perder cinco jogadores que estão acostumados a jogar É você mexer muito num time, né? Nós não mexemos no padrão de jogo, não mexemos no estilo de jogo Logicamente perdemos uma coisa muito importante que era a altura Bruno Melo para Leonan, Bruno Melo é um ótimo cabeceador Tinga para Pablo, Tinga é o melhor cabeceador Gustavo para Wilson, o Gustavo é o melhor cabeceador O Deleu é um jogador alto A nossa maior temeridade era a bola aérea Porque nós praticamente jogamos com o Ligiri Gilsoni, dois bons cabeceadores E o Wilson, que é um jogador, 1,81m, 1,82m Não tem como ponto forte o cabeceiro E sim é jogada pelo chão, proteção, parede, tabelas Finalização pelo chão Então nós tivemos que adaptar um pouco o sistema de marcação Nas bolas paradas, dentro da área Essas foram as maiores alterações que nós tivemos que fazer Mas o modelo de jogo nós tentamos Mesmo com uma equipe mais baixa, manter o mesmo Para que não tivesse, não tínhamos tempo hábil Para mudar um sistema todo para um jogo só Rogério, o campeonato agora já não dá mais para lhe dizer Que está só no começo, um pé no começo Já estamos aí, o Fortaleza já se confirma mesmo como um candidato A subir ou ainda é muito certo? Nós temos 11 jogos 11 jogos De 38, 3.8, 3.8, 3.8 Dá 9 com 2.4, 11.4 Nós não temos 30% jogado 29, qualquer coisa por cento jogado Ou seja, tudo que na vida você tem 29% realizado Ainda se pode considerar um começo E eu não sei quanto faz uma equipe que sobe Mas tem que fazer, sei lá 64, 65, 66, 68, não sei quanto Então nós estamos ainda bem distante desse número Para se considerar qualquer coisa Nós somos uma das equipes que está brigando E que está no G4 Hoje ocupa essa posição São 2, 3 rodadas que você pede Está cheio de gente aí com 20, 21, 19, 19 Ou seja, dois jogos te alcançam Então nós temos esse jogo próximo em casa Que nós temos que buscar E com uma equipe leve Que joga muito rápido, que é a West Diferentemente do Brasil Que é uma equipe mais forte Um pouco mais pesada Um pouco mais lenta Mas muito forte fisicamente E depois, se eu não me engano Nós temos Paissandu e Ponte Preta fora de casa Então isso mostra que nós temos ainda muito Mas muito chão para percorrer Não estamos nem próximos de uma classificação Se fosse lá pela 30ª rodada Chegando a 60 pontos Eu diria para você que nós estaríamos bem encaminhados Oxalá que a gente consiga chegar na 30ª rodada Com uma pontuação boa como essa Para aí sim ter um sonho mais vivo De poder fazer o Fortaleza chegar a Série A do ano que vem Nós temos o Tinga lesionado E o Gustavo que também está com edema na coxa Eu acredito que o Gustavo mais provável Está à disposição O Tinga eu tenho algumas dúvidas Não sou médico Quando eu tenho mais a experiência De ter tido essas lesões ao longo da carreira Mas não Agora ele é um cara muito esforçado Sempre muito dedicado Se recupera muito rápido Mas nós também não vamos arriscar um atleta Para que ele perca mais duas, três semanas depois Mas Não posso garantir para você Que nós teremos todos os jogadores à disposição Mas ajuda bastante esse espaço Eu já falei O Fortaleza é um time Para se jogar a cada cinco dias Não a cada três, quatro dias Domingo, quarta, sábado Sábado, quarta Sábado, terça Sábado, por exemplo Isso pesa bastante ainda para a gente Por não termos um elenco tão numeroso Rogério, você acha que o West Que vem jogar aqui com o Fortaleza Por esse começo do Fortaleza Com o 100% de aproveitamento em casa Redobra a atenção Já começa a chamar a atenção O Fortaleza é de forte Tanto fora quanto dentro Tem 100% Mas o West é uma equipe Leve de meio campo Toque de bola muito rápido Porque um dos jogos que observei Para analisar a equipe do Brasil Foi justamente o West E em Barueri O West e Brasil Então você vê que é uma equipe Bem leve de meio campo Toque, transição rápida Contra-ataques rápidos É uma equipe de característica Totalmente distinta Ao que é o Brasil Eu acho que o West Vem para jogar mais Mais para frente Jogar mais adiantado Agora nós temos que estar preparados Para aqueles que venham Marcar em cima E para aqueles que também Joguem em linha abaixo São duas dificuldades Diferentes Mas são duas dificuldades Que a gente Que a gente sempre enfrenta Em jogos contra Contra equipes Que vem aqui O Criciúma, por exemplo Foi uma surpresa para a gente Veio nos pressionar alto E nós conseguimos sair Da linha de marcação E fazer o resultado Equipes vieram aqui O Sampaio Correia Jogou em uma linha Muito baixa Jogou bem mais atrás E nós sofremos Mas conseguimos o resultado Também dominando o jogo Por completo Agora contra o West Eu acho que é uma equipe Bem lépida Rápida Solta Jogadores franzinhos Mas muito De muito bom toque de bola No meio campo Rogério Os jogos da Série B Desde terça Sexta-feira São meio que exclusivos Não tem concorrência Com outra competição Mas hoje Foi um dia um pouco diferente A Série B Foi mais ou menos Em segundo plano Por conta da Copa do Mundo E o Jussane já veio aqui Dizer que Acompanhou os jogos do dia E tal Na medida que deu Isso é bom O jogador acompanhar Na concentração Os jogos da Copa do Mundo Você acha que atrapalha Porque é um estilo diferente Ou Como é que você avalia Para mim A coisa mais importante Que tem é a Fortaleza Mais do que a Copa do Mundo Copa do Mundo Eu só assisto Aqui eu vivo Copa do Mundo Eu já participei Já joguei Duas Copas Pude estar presente Com o Brasil E quando o Brasil jogar Sem dúvida nenhuma Todos nós Vão estar Vão estar assistindo E aos outros jogos Cabe Principalmente para nós Treinadores Aprender sobre Novos sistemas táticos Novas Formas de se jogar De ver Eu acho que isso é um grande Aprendizado Mas a atenção Sempre é dada Ao clube que a gente trabalha Ok É raríssimo, né? Hoje é o fim de semana Sem jogo Sem jogo no país Você quer dizer É, nós vamos folgar Sábado e domingo Nós viemos de seis dias Fora de casa Jogando esses jogos Contra Vila 9 Contra E contra São Bento Em Sorocaba Então nós saímos segunda Voltamos só do domingo Para cá Chegamos o tempo todo fora E daí Tivemos a preparação Para esse jogo Como nós temos Jogos só no outro sábado Nós trabalharemos Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Preparando o time Para sábado E vamos liberar Os jogadores Para descansarem No sábado e domingo Não é uma coisa Tão normal Tão comum Mas Se a tabela propicia Não adianta você fazer Uma sequência tão longa De treinamentos Que é muito mais fácil Você lesionar o jogador Do que recuperá-lo Para que ele esteja bem Para treinar A partir de segunda-feira Ok? TV Artilheiro